Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Eldorado em Campo. Começando agora comigo aqui também está o Gustavo Grisa Lopes. E Grisa, tudo bem? Tudo bem, Raíssim, tudo bem, ouvintes? E a nossa entrevistada de hoje é para atleta do triátil, o que significa que ela nada, ela pedala e ela corre e acabou de conquistar três medalhas, sendo uma de ouro, no Campeonato Pan-Americano de Sarasota, nos Estados Unidos. E com esse resultado, ela acaba subindo mais ainda no ranking, ela é da categoria PTVI para pessoas com deficiência visual. Ela estava ainda na 13ª colocação do ranking mundial, agora é a 11ª do mundo. E para se classificar pelo ranking para os Jogos Paralímpicos de Paris, a atleta deve estar em 9º lugar até julho de 2024. Hoje, quem entra em campo com a gente é Letícia Freitas. Oi, Letícia, bem-vinda. Muito obrigada, prazer aqui em estar com vocês, compartilhar um pouco dessa experiência aí com todos os ouvintes. Bom, Letícia, a gente falou que você é uma paratleta, né? Você está na categoria ali, PTVI, que é para deficientes visuais. Mas queria saber um pouco sobre a sua deficiência. Ela é de nascença ou ela acabou acontecendo ao longo da sua vida? Eu tenho uma doença chamada retinose pigmentar. Existem vários tipos, né? No meu caso, eu comecei a perder bem precoce. Com seis anos de idade, eu comecei a perder visão. E vai perdendo, é um problema degenerativo, né? Que as células da retina vão, não tem como, não tem proteína, né? Para repor e vão morrendo. E aí, conforme elas vão morrendo, essa parte da célula vai ficando cega. Então, uns oito anos atrás, mais ou menos, né? Hoje eu tenho 28. Eu senti uma perda bem grande, né? E a partir daí, então, eu já não tenho mais acuidade visual. Não consigo mais definir as coisas. E, Letícia, conta um pouco para a gente, então, a partir do momento que você teve esse primeiro impacto na sua vida, até antes do esporte mesmo, como é que você começou a lidar com a sua rotina, a sua família? Enfim, como é que isso transformou a sua vida no início, antes do esporte? Sim, no início foi bem complicado para a minha família, né? Não para mim, porque eu era muito jovem, né? Muito nova, uma criança, na verdade. Mas na minha família me passavam vários médicos, e eles colocavam óculos, e eles viram que não estava resolvendo, né? Que tinha alguma coisa a mais ali. E ficaram, assim, bastante tempo correndo atrás disso, até descobrir, depois de dois anos, a minha deficiência, né? Que é a retinose. E aí eu comecei a sentir mais, assim, essa perda com 12 anos de idade, que foi no período de escola, que eu não conseguia mais escrever numa linha normal, não conseguia ler um livro, ler uma lousa, daí começou a ficar mais complicado para mim, né? E aí eu fui procurar um centro de apoio ao deficiente visual, que aí eu já era realmente uma pessoa com deficiência, né? Já não era, assim, simplesmente um pouco de dificuldade. E aí, nesse centro de apoio, eu acabei conhecendo a natação, né? E na época, assim, adolescente é muito cruel, né? Criança e adolescente é muito cruel. E aí o pessoal batia na minha cabeça, porque via que eu estava muito perto. Até alguns professores, assim, me apoiaram, outros diziam que não podiam fazer nada, eu ficava, assim, no canto da sala, e sem fazer nada, parada. E aí, quando eu chegava em casa, que eu ia começar a estudar, que eu tinha que estudar, assim, por conta própria. Tinha uma vizinha, né, que hoje ela é médica, que sempre ela fazia cursinho na época. Então, eu levava a matéria para ela e ela me explicava para eu poder conseguir acompanhar ali a escola, né? E até que eu conheci, através desse centro de apoio ao deficiente, eles me convidaram para a natação. E aí eu fui. E lá nessa natação tinha outras pessoas com deficiência, né? Tinha uma moça que tinha deficiência física, né? Que era advogada. Inclusive, me ajudou na parte da escola, né? Nessa luta aí para a inclusão. E tinha um casal de deficientes visuais. E ali eu comecei a me sentir dentro de um grupo, né? Me sentir incluída em alguma coisa, né? Na vida. Porque na escola eu não me sentia assim. Na rua, assim, com os amigos na rua também não. Porque todo mundo brincava ali de correr, de se esconder e eu ficava para trás, né? E ali eu me senti muito bem inclusa naquele grupo, né? E vi que eles, assim, são muito bem sucedidos. Viajavam para competições, estudavam, faziam faculdade. Eu falei, nossa, eu também posso. E foi ali que eu comecei a aceitar a minha deficiência. Perfeito. Aliás, o seu relato é bastante significativo, Letícia. Porque se hoje a inclusão já passa por tantos problemas, né? E a gente já conhecendo tanto sobre inclusão, imagina há 20 anos atrás como é que era isso, as dificuldades que você encontrou, né? Para caminhar na rua, enfim, ir numa loja. Você falou de educação, né? Que você era colocada de lado pelos professores, né? Que não tinham ali paciência para poder te ensinar. Imagina a quantidade de percalços que você teve que atravessar ao longo desses anos, né? Sim, sim. Eu fui aprendendo bastante, né? Como eu falei, até com essas pessoas com deficiência, essa minha amiga advogada, e ela foi me explicando algumas coisas, algumas leis. Falou, não, você tem... Toda pessoa tem direito à educação. Então, se a professora não esquecer de trazer a sua prova adaptada, ninguém tem que fazer a prova. E aí eu comecei a me impor ali nessa situação, e aí eu acabei ensinando para a escola inteira, né? Como lidar com a pessoa com deficiência visual. Quando eu saí de lá, a escola estava bem adaptada já. Os alunos também. Perfeito. Aliás, Raíssa, tem muita gente que está nos assistindo agora, né? Pelo YouTube, e que também tem uma deficiência visual. Então, deixa eu fazer aqui a audiodescrição de como nós estamos, né? Então, vamos lá. O Raíssa em Abaque, ele está com uma camisa cinza, ele tem um óculos retangular, ele tem cabelos um pouco compridos, grisalhos, eu estou de camisa rosa, tenho barba, tenho bigode, cabelos grisalhos, óculos quadrados, né? A Letícia, ela está com um macacão esportivo, né? Azul. Uma camiseta. Uma camiseta, uma camiseta regata, né? Azul. A Letícia é morena, tem cabelos cacheados, né? Ela está na casa dela, né? Atrás dela tem uma parede branca, aqui nós estamos num estúdio, né? Eu estou com o microfone na frente, o Raíssa está com outro microfone, e atrás de nós uma parede cinza. Pode falar, Raíssa. É importante essa descrição toda que você fez, porque nos revela o quanto a gente não presta atenção nessas coisas, né? que são importantíssimas para tanta gente como para a Letícia, para tanta gente mais. Mas, Letícia, queria falar um pouco também agora do esporte mais na sua vida, porque você falou aí, foi bem legal ouvir, você falou como algo para inclusão, para acolhimentos, para pertencimento, né? Como você se sentiu depois dos primeiros obstáculos. Mas, quando que começou a virar competição para você? E como? De que forma você sacou assim, nossa, eu posso competir? Foi no mesmo ano que eu comecei a nadar ali, daí eu já fiz uma competição, um campeonato regional, e já ganhei uma medalha. Daí eu fiquei assim, as pessoas começaram a torcer para mim, a minha família, eu comecei a ter algum significado, né? E aí, a partir desse ano mesmo, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu já fui campeã lá regional. Daí eu continuei competindo, né? Mas minha primeira internacional, eu tinha 14 anos, foi em 2009. Pela natação, eu fui para a Colômbia, o Sub-21. Daí lá eu ganhei cinco medalhas. Perfeito. E você falou que começou na natação, né? Aliás, teu interesse foi logo que você começou a praticar, né? Sim. Queria saber desse começo na natação, como é que foi? Foi muito difícil a adaptação? Como é que você foi introduzida aí ao esporte? Não, não foi difícil, não. Assim, foi bem tranquilo, né? Na natação. Fui fazendo assim, adaptando assim, treinos. Na época eu estudava ainda, né? Daí assim que isso daí atrapalhava um pouco. Eu fazia curso de braille, por exemplo, né? Eu tive que parar para poder dar conta dos treinos, né? E aí assim que eu terminei a escola, eu fiquei o tempo parada, só treinando, porque foi na época ali da Paralimpíada de Londres, em 2012, né? E aí depois que eu participei dessa Paralimpíadas, eu comecei a faculdade. Aí acabou caindo um pouco o rendimento na natação, né? E aí onde eu também fiquei um pouco cansada, assim, só nadar, nadar, nadar. Eu queria um desafio, alguma coisa diferente. E aí eu fui para o triatlon. Ah, perfeito. Então, vamos entrar nessa questão, porque, olha, se fosse só a natação, se você tivesse ficado só na natação, acho que já seria um feito grandioso, inspirador para muita gente, mas você ainda foi para um esporte que, além da natação, tem pedalada e tem corrida. Como é que foi isso, essa transição para o triatlon? Foi bem diferente. É um esporte bem desafiador, né? Porque eu preciso de muitos equipamentos, né? Por exemplo, a bike, ela é uma tandem, que a gente fala. É uma bicicleta de dois lugares. Eu pedalo atrás e a atleta guia pedala na frente e ela que conduz, né? A bike. Então, não é muito fácil, assim, encontrar uma bicicleta de alto rendimento para comprar e também uma atleta guia. Porque, como eu já nadava, a minha natação é forte. Então, eu tive que encontrar atletas guias que nadassem bem, melhor do que eu até, pedalasse e corresse. Então, é uma triatleta que topasse fazer esses treinos, né? Entendi. Aliás, você falou do atleta guia e na sua categoria é de extrema importância essa sintonia com o atleta guia, né? Precisa correr igual a você, precisa nadar igual a você, precisa pedalar igual a você. Eu queria saber de você, há uma dificuldade em encontrar um parceiro de competição que seja quase que um espelho seu? Sim, é bem difícil porque normalmente as atletas de triatlon, né? São amadoras e trabalham, tem uma rotina de casa, de trabalho, e daí elas não conseguem estar fazendo os meus treinos e competindo, né? Então, eu ainda estou procurando, e tem que ser muito forte, né? Tem que ser forte. Eu ainda venho procurando mais atletas, mas eu já fiz um grupo de atletas, guias, né? Que na última competição foi a Giovana, que participou comigo. O ano passado eu tive uma competição em Portugal, em Abu Dhabi, foi uma outra guia, Tati, né? Então, a gente vai organizando, né? Para ter, para quando uma não pode, a outra conseguir, para quando uma tem alguma competição, né? A gente conseguir sempre participar das competições com uma guia que está preparada, né? E disponível para aquela competição. Mas eu imagino que isso acabe prejudicando a parte do treinamento, né? Você não ter um guia fixo. É, atrapalha um pouco. Atrapalha porque não dá para a gente estar treinando sempre juntas, né? E quanto mais vai pedalar juntas, corre, vai alinhando, né? E vai encaixando ali para... Vai ficando cada vez mais natural, assim. A gente nem percebe. Vai fazendo a prova assim, vai fazendo tudo junto e nem percebe. Mas isso é com... Quanto mais treina junto, fica melhor. Aproveitar, então, para pedir, com todo o seu conhecimento, para você explicar para os leigos, né? Até nós mesmo somos leigos, né? Como é que é exatamente a prova? Ou como é que são as provas? Quanto que você nada? Quanto que você tem que pedalar? Quanto que você corre? Enfim, descreve um pouco para a gente essa prova do triatlo. Sim, então, no triatlon existem várias provas, né? Tem o famoso Ironman, tem o Olímpico, né? Que são os atletas olímpicos. E a gente faz a modalidade sprint, que é uma prova curta, que são 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 correndo. Essa é no Paralímpico, assim, em competições de Paralimpíadas, por exemplo, sempre é essa metragem, Paralímpico, né? E aí acabou acontecendo uma brincadeira lá nessa última competição nos Estados Unidos, que foi o Team Relay, que tinha que formar um grupo de quatro atletas por país, duas mulheres e dois homens, e cada um com uma deficiência diferente, né? Cada deficiência vai equivaler a uma pontuação. E aí nessa, assim, um fazia a prova toda, só que era uma prova mais curta. Quando ele chegava, a gente avisava para o outro sair. Então era tipo um revezamento, né? E aí nessa, em específico, né? Que não é uma prova, assim, oficial para Paris, foi uma metragem mais curta. Perfeito. Eu queria saber um pouquinho da sua rotina de treinamento. Eu não sei se você tem um outro trabalho, ou você consegue se dedicar 100% à carreira de atleta, onde você treina também. Sim. Eu sou psicóloga clínica também, mas eu não... Eu atendo particular e não demanda muito tempo. Eu trabalho, no máximo, duas horas por dia. Eu não atendo mais que dois pacientes por dia, né? E aí eu preencho a agenda e não aumento mais. Eu fico ali com eles até receberem alta. E aí depois eu substituo. Então é uma forma, assim, de não largar meu trabalho, né? Que eu gosto. Fico muito satisfeita com isso. E consigo cumprir ali a rotina de treino, que é muito puxada, né? Hoje eu treino no Centro Paralímpico, faço a maioria dos treinos lá. Mas, assim, por dia eu tenho, em média, dois a três treinos por dia. E às vezes também tem quatro. Então é bem puxado. Às vezes eu passo o dia inteiro treinando. Aliás, né? A combinação é perfeita, né? Psicóloga e atleta, né? Porque o psicológico conta tanto quanto o físico, né, Letícia? Sim, conta muito, assim. Os dois têm que estar bem equilibrados. Se um estiver legal e o outro não estiver, não vai. Então vou aproveitar até, vou abrir parênteses aqui para entender também se na sua atividade profissional, fora do esporte, né, como psicóloga, você também sentiu alguma resistência, algum tipo de preconceito, Letícia? Então, assim, conforme eu... Eu passei por toda essa fase ali de escola, eu aprendi a me impor. Então eu não me sinto mais... Eu não sinto mais preconceito. Às vezes eu fui fazer, por exemplo, vários estágios, né? Fui com adolescente, fui em escola, com pacientes também. E ali eu já cheguei... Eu fiquei assim, agora eu vou de bengala, não vou. E aí eu fui de bengala. Só que, assim, eu peguei e sentei com todo mundo e falei, olha, eu sou deficiente visual, expliquei, eu não enxergo. E deixei todo mundo à vontade para tirar todas as dúvidas. Eu acho que o preconceito, ele vem de um conceito que a pessoa cria, e não, às vezes, do conceito real. Então eu deixei abertamente para eles perguntarem tudo. Perguntaram, você namora? Como é que vocês fazem para namorar? Então perguntaram das crianças, assim, das crianças. Tiraram todas as dúvidas, como é que você anda sozinha? Você consegue fazer isso, fazer aquilo? Então ali quebrou, quebrou todo o preconceito. E eu ganhei bastante respeito das pessoas. Eu tive paciente que falava que escolheu passar comigo pelo fato de eu ser deficiente visual e ter mais sensibilidade. É, com certeza. E a psicóloga, como a Letícia, tem que saber ouvir, né, Letícia? Eu imagino que ouvir é um senso muito aguçado que você tem, né? Sim, tem que saber ouvir e escutar, né? Ouvir e escutar, que são coisas diferentes, né? Muito bem. Bom, você falou que você tira duas horas aí do seu dia para a sua profissão de psicóloga, né? E o restante você dedica à sua vida de atleta. Mas a gente sabe que ser atleta aqui no Brasil não é uma coisa fácil. Queria saber como é que está esse apoio, tanto público como privado. Eu estava lendo na tua biografia, Letícia, que até para rifas você já teve que recorrer para poder aí continuar o teu sonho de se tornar uma atleta reconhecida. Como é que é esse apoio na sua vida, Letícia? Então, agora, assim que eu tive alguns resultados, eu estou começando a ter um pouco mais de apoio, mas ainda estou lutando bastante. Agora eu tenho um apoio de passagem, de passagem aérea, que ajuda bastante, mas eu acabei indo por conta de novo para essa última competição. Daí eu tenho que pagar os custos da viagem, em geral, inscrição. Daí ainda é bem difícil, né? Porque além de focar nos treinos para competir, tem que ter essa preocupação financeira, né? De como que vai conseguir bancar a viagem, né? Ainda eu não consegui, por exemplo, só focar na viagem e ficar tranquila. Tem que sempre ficar correndo atrás do... Tem essa dor de cabeça, assim, que sempre acontece um monte de coisa, né? Para conseguir, além de performar, organizar toda a questão da viagem, né? Provavelmente, eu vou entrar na seleção agora no próximo semestre, né? O coordenador da modalidade falou para mim que provavelmente no mês de julho eu entro na seleção. Daí eu não vou ter mais esses custos com as competições, eu vou oficialmente representando o Brasil, né? Você diria, Letícia, que tem ainda ali aquela visão do empreendedor, do patrocinador, de que é um esporte de segunda linha, alguma coisa assim. Eles têm... Eu acho que nunca vou assumir isso publicamente, mas tem esse tipo de visão aí velada de priorizar aquele esporte que é, entre aspas, bem entre aspas, que eu estou falando, o normal, né? E não o paratletismo. Ah, assim, eu não sei dizer, né? Se é assim, porque eu não tenho um contato muito direto para as pessoas olímpicas, né? Que recebem o apoio, né? Se esse apoio é igual ou é diferenciado, né? O difícil é a gente conseguir fazer o contato com a empresa, né? Fazer o contato, assim, mandar um... Por exemplo, a gente manda um media kit, né? Para uma empresa e às vezes não chega, por exemplo, no dono, né? Na pessoa do marketing. Então, o difícil é... Eu ainda não consegui muitos apoios, assim, porque eu ainda não consigo ter esse contato direto, né? Para a pessoa me conhecer, para entender a proposta. Eu acho que acaba se perdendo pelo caminho aí. Eu não consigo conversar diretamente, sabe? E acho que o apoio público, o Raíssa e a Letícia, ele se faz necessário, porque não é você só apoiar o atleta de ponta. Tem que também apoiar aqueles que estão começando, né? Formação. Aqueles que estão em formação, aqueles que estão lutando como a Letícia para chegar na seleção brasileira, né, Letícia? Sim, então... Eu valorizo muito, assim, os profissionais, né? Que trabalham comigo, fisioterapeuta, nutricionista, o técnico. Porque quando eu comecei, eu não tinha apoio nenhum, não tinha nada, né? Mas eles... Eu contei para eles, né? Para eles o meu projeto. E eles viram que... Eles acreditaram no meu potencial, né? E estão comigo. A nutricionista, por exemplo, ela me apoia. Ela... A preparadora física. E desde lá atrás, né? E hoje a gente vem colhendo esses resultados, né? E o Grisa falou que em rifa... O que você teve que rifar já? Conta um pouco para a gente. Do que você já teve que fazer para manter aí o seu esporte, né? Que você tanto ama, tanto pratica aí. Sim, eu já fiz vaquinha online. Já fiz rifa. Já vendi as coisas aqui em casa. Porque a última... A penúltima competição, né? Que foi uma competição muito importante mundial de Abu Dhabi. Eu precisava de participar. Que era a última... Era a competição mais importante daquele ano, né? E eu precisava... E eu fui convidada. Só vão, normalmente, 10 atletas, né? E eu não estava em décimo, até a décima. A não ser que vá desistindo. Eu estava, acho que, em décima sexta, décima oitava. Alguma coisa assim. Mas eu recebi um convite para participar. Então, eu não podia perder aquela oportunidade, né? E aí eu peguei e fiz rifa. Eu comecei a ligar para as pessoas. Vi amigos. Vi um amigo que faz pizza artesanal. Topou, deu um kit de pizza. Uma amiga topou de fazer uma cesta de frios. E aí eu suplemento. E aí eu peguei e montei. E fiz um movimento, assim, bem grande, bem legal. Que acabou saindo, divulgando em jornais. Todo mundo compartilhando no Instagram. E eu consegui arrecadar grande parte do custo que eu tive na viagem. E conseguir participar da competição. Perfeito. Bom, falando em competição. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua última participação no Pan-Americano. Só fazer uma correção. A gente falou três medalhas. Foram duas medalhas. Uma de ouro e uma de prata. Queria que você falasse dessa competição. E também como tem sido aí a sua preparação de olho em Paris no ano que vem. Essa competição foi bem... O resultado foi muito bom. Foi bem legal, né? Foi o meu melhor tempo. Eu, desde dezembro, já estava treinando para ela. Acabei nem viajando no ano novo. Não parei de treinar. Treinei direto para essa, focada nessa competição de março. Tinha uma atleta dos Estados Unidos que ganhou de mim por pouco. Nas outras duas. Tanto em Portugal quanto em Abu Dhabi. Ela ficou assim por 30 segundos. Eu estava ouvindo a passada dela na minha frente. Então, e ela ia participar dessa. Ela tinha já até mandado mensagem para mim no Instagram. E aí, eu passei o ano inteiro, assim, esgotada, pensando que eu tinha que ganhar dela nessa prova. Que ia ter, né? Treinando bastante. Quando eu estava bem cansada, assim, não estava conseguindo nem levantar para treinar. Eu lembrava disso e ia atrás, né? E aí, eu acabei ganhando. Eu consegui ganhar dela nessa prova. Eu fiquei bem feliz, né? Com esse resultado e consegui ganhar uma canadense também, né? E aí, assim, o foco principal mesmo é Paris, 2024. Todas essas competições é para subir posição no ranking mundial, né? Que hoje eu fiquei em décima primeira, né? Tem que subir mais duas. Mas hoje estava assim, antes eu estava entre as 30, né? Eu já estou bem confiante, assim. O caminho que eu já trilhei, assim, eu já sei como é que faz, né? E aí, eu... E aí, a minha meta agora, né? A partir de julho, vai abrir as competições que vai classificar para Paris, né? Minha meta é estar participando dessas para participar de Paris e tentar uma medalha. Porque na natação, eu já fiz Paralimpíadas, mas ainda nunca peguei medalha, né? E agora, a minha meta é tentar realizar esse sonho no Paratriato. E a gente até faz um apelo aí para as empresas que estão ouvindo, né? Vou pedir até para a Letícia deixar o Instagram dela, né? Para as empresas poderem contatá-la. Porque é importante o atleta não ter a preocupação financeira, né? Que ele só tenha a preocupação em se preparar bem. E a Letícia, como ela falou, ela está em duas posições de conseguir aí uma vaga para Paris. Então, está muito fácil para ela conseguir... Fácil, assim, digo, chegar na nona posição. Não que as competições sejam fáceis, que não são, né? As atletas, eles são de um nível muito alto, né? Mas fica aí. Letícia, passa a ter um Instagram aí para as empresas que queiram entrar em contato. Meu Instagram é lelê, L-E-L-E, underline, freitas, com dois A's. F-R-E-I-T-A-A-S. Perfeito. Tomara que ela consiga toda a verba que ela precisa para participar dessas competições. Toma, eu tenho uma curiosidade também, Letícia. Porque, assim, como é que é a inclusão em outros países também? Porque você, nessas competições que você viaja, se encontra com outras atletas, imagino que vocês conversem, enfim, tentem um saber do outro. Como é que é lá no Brasil? Como é que é no seu país de origem? Esse intercâmbio fora aí do esporte também ocorre? Como que ocorre esse intercâmbio, Letícia? É, assim, a maioria fala inglês, né? Porque o Zé é tão fluente. A campeã mundial, que é da Espanha, que a gente conversa mais, né? Mas aí a gente... Eu fiquei muito feliz de ter conversado com ela, que ela é medalhista, né, em Paralimpíadas. E aí a gente conversou, assim, sobre guia. Como é que você faz com a sua guia? Quantas vezes você treina na rua? Porque há uma diferença muito grande, assim, do atleta que enxerga, né? Ele quer treinar, ele pega a bike e vai para a rua. Ele quer correr, ele faz a mesma coisa. A gente não, né? Na pandemia, tem um tempo que não tinha como eu treinar, né? Não tem como eu fazer isso sozinha. Daí ela pegou e falou, né? Eu organizo vários atletas, amigos, que querem que tenham um ritmo legal, né? Que tenham a condução legal. E vou treinando. Aí uma vez a duas na semana eu treino na rua. E o resto eu treino no rolo ou na esteira, né? Que é igual o que eu faço. A diferença é que hoje eu treino duas vezes por mês só, né? Na rua, né? E ela treina uma, duas vezes por semana na rua, né? E aí a gente vai trocando essa ideia. Você falou que treina no Centro Paralímpico aqui em São Paulo, né? Uhum. E lá você tem toda a estrutura que você necessita? Sim, lá é bem legal. Só que assim, ainda não... Eu fiz uma estrutura de... Que não é uma estrutura, assim, pronta para o triatlo. Eu fiz uma adaptação. Eu treino natação com a turma de natação. Treino atletismo com a turma de atletismo. E minha preparação física é com a técnica que trabalha com a natação. Que monta a minha preparação física. Então, é como se eu estivesse em duas modalidades lá, né? Você é de São Paulo, Letícia? Sou. Eu nasci em Minas, mas eu sempre morei em São Paulo. Ah, perfeito. Eu moro bem perto aqui do Centro Paralímpico. Legal. Então, vamos falar um pouco dessa cidade de São Paulo para você, Letícia? É uma cidade acolhedora. Eu estou falando, assim, do ponto de vista da pessoa com deficiência. Um pouco do seu dia a dia, até fora do esporte um pouco. Como é que é essa cidade para você? Quando você precisa se locomover, ir aos lugares. Onde você vai quando você não está treinando, não está atendendo os seus pacientes? Sim. Então, uma coisa que é muito legal, que é muito positivo aqui em São Paulo, é o metrô e o trollibus. É excelente, assim, perfeito. Agora, de resto, você saiu do metrô, acabou. A rua é toda quebrada, a calçada é muito ruim, né? É muito engraçado, porque, dependendo da região, as pessoas só oferecem mais ajuda. E, dependendo da região, ninguém oferece ajuda, assim, para atravessar, para andar. Até, assim, venho fazendo um trabalho, né? No Instagram, com a minha assessoria, com a Focus, para conscientizar as pessoas, né? De quebrar essa barreira. A gente já fez vídeo ensinando como atravessar a rua, como oferecer uma ajuda para guiar a pessoa, né? Porque é muito importante para a gente, quando não tem adaptação física, ter essa adaptação de atitude, né? Tem um buraco na frente e a pessoa, às vezes, vê eu caindo num buraco para depois falar, né? Em vez de falar, não, você quer ajuda? Põe a mão aqui no meu ombro. Você quer que eu te ajude a atravessar a rua, né? E é uma coisa que é bem simples e, às vezes, a pessoa até tem a sua vontade, né? Mas acha que vai fazer errado e não tem erro. O erro é não perguntar, é só perguntar. Você quer ajuda, né? E uma coisa bem simples que acaba não acontecendo e dificultando muito para a gente, né? Tipo, atravessar uma rua. Então, semáforo, assim, com áudio, não sei agora dizer o nome, né? Se o semáforo que dá sinal sonoro, né? É muito difícil a gente ter aqui, é raro, assim, os pontos, né? Então, atravessar a rua só no ouvido, você ouviu um carro ou uma bicicleta que está vindo, é muito perigoso, né? Então, quando tem uma pessoa, a gente já fica mais tranquilo. Infelizmente, esse é um problema brasileiro, né? As nossas cidades são quase nada acessíveis, né? É algo que a gente precisa mudar também em questão de política pública. Agora, Letícia, eu tenho certeza que várias pessoas estão nos ouvindo nesse momento e estão inspiradas com a sua história. Queria que você desse aí um caminho, uma direção, principalmente para as pessoas com deficiência, que estão ouvindo e falam, opa, eu quero começar a praticar um esporte. Como é que essa pessoa, ela pode chegar ali a praticar um esporte? Aonde ela vai? Quem ela procura? Sim, legal. Tem vários, sempre procura assim, centro de treinamento paraolímpico, né? Tem alguns aqui no Brasil, né? Tem o principal aqui em São Paulo, que fica ali na Imigrantes, né? Então, o centro paraolímpico, principalmente, assim, para criança, ele faz o trabalho, assim, de ela conhecer todos os esportes e já escolher um, né? Ele faz esse trabalho de escolinha muito completo, né? E daí, no caso, para as pessoas mais velhas, né? Lá, só trabalha com alto rendimento. Daí, a pessoa precisava já de ter um esporte específico, né? Por exemplo, saber nadar ou saber correr, para procurar diretamente, né? Com aquela modalidade. Perfeito. E só lembrando também, né, Raíssa? Que a deficiência, ela não é uma barreira, ela não é um impeditivo, né? As pessoas podem viver normalmente, praticar esporte normalmente, né? Basta ter a vontade de iniciar aí a prática do esporte. Sim, por exemplo, assim, a pessoa deficiente visual quer correr, ele faz uma guia, né? Eu até já mostrei lá também no Instagram, eu faço com cadarço, né? Amarro do tamanho que precisa, né? Coloca no braço da forma certa, encontra um atleta guia e vai correr na rua. Então, vai correr numa braça. Então, assim, não é impeditivo a deficiência, né? Assim, claro que a gente demanda de mais recursos, né? Mas a gente não pode se limitar, né? Da mesma forma que a pessoa que não tem deficiência, muitas vezes vai colocar... Não é colocar barreiras, né? Vão existir barreiras, naturalmente. Às vezes ela não tem um tênis, ela não tem um horário, ela tá cansada, né? Do trabalho. E não vai, né? A gente também, a gente vai ter tudo isso daí. Além disso, procurar um guia, né? E combinar e fazer. Mas para todo mundo vai ter dificuldade. A diferença é o quanto você quer aquilo e o quanto você está disposto a fazer para fazer aquele objetivo seu ser cumprido. E, Letícia, comparando esse momento atual que você está vivendo com o momento do início lá, lá atrás, o que mudou na estrutura aí para você, para o esporte para o Olímpico? O que ainda precisa melhorar? Você fala sobre o triatlon? Isso, o que pode ser o triatlon? Enfim, o esporte de uma forma geral, se você puder nos falar também. Sim, assim, no esporte em geral, assim, eu ainda não vi nenhuma mudança, né? Porque eu estou aqui há quatro anos, mas para mim mudou um pouco, assim, a parte estrutural que eu comecei a... as pessoas começaram a me conhecer melhor, então eu consegui um técnico de atletismo que pudesse... que eu pudesse treinar no horário dele, então eu consigo mais atletas guias, né? Que têm disponibilidade de fazer treinos comigo, né? Estou conseguindo agora almoço no Centro Paralímpico, fisioterapia, massoterapia, toda essa parte de estrutura que eu tenho lá dentro. Perfeito. Muito legal conversar com você, a gente conversou aqui com a Letícia Freitas, para-atleta do triatlon, vou repetir aqui o que ela faz, né, Grisa? Ela nada, vamos ver aqui, então, nada a 750 metros, corre, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros. Pouca coisa que ela faz, apenas isso. E está ali na luta para conquistar uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024, a gente fica na torcida aqui, para que você consiga, para que você pare de fazer rifa, não precise mais fazer rifa na sua vida, que siga em frente aí. Foi um prazer a gente estar aqui com você, Letícia, e a gente espera poder conversar com você em outras oportunidades também, sucesso para você. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu de ter esse bate-papo aqui, muito rico, muito obrigada. Obrigado, Letícia. E assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo, estive aqui ao lado do Gustavo Grisa Lopes, valeu, até a próxima semana, Grisa. Obrigado, Raíssa, obrigado a quem esteve conosco aí durante o Eldorado em Campo, um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Raíssa, 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 Raíssa.